Tá tão difícil pra você também, né? Pegou o telefone na iguã, bate o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia, isso não vai passar Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois do em que desespero eu tento esconder Mas vi que pensa em você o dia inteiro Mas sempre ia virar uma data Palavra, olhar, um filme, uma música pra te fazer Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar O céu vai te fazer lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, não é sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu? Pegou o telefone e não ligou Compartiu seu próprio coração Eu tenho uma má notícia Isso não vai passar de jeito nenhum Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois do em que desespero eu tento esconder Mas sempre ia virar uma data Palavra, olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar Mas sempre ia virar uma data Palavra, olhar, um filme, uma música Pra te fazer Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar O céu pra te fazer lembrar de mim Patrocínio Quem sabe que não é nem põe o refrão Só vocês eu quero ouvir, como é que é Mas sempre ia virar uma data Palavra, olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim